Barreiras Folia 2020, misture tudo e venha! Aqui ao vivo pelo MC+, manda um recadinho pra galera que está nos ouvindo em casa Rapaz, vocês que estão em casa, venha pra Avenida, não perca o Carnaval de Barreiras Que é o melhor carnaval que tem na Bahia, é Carnaval e Barreiras, não tem igual Venha curtir, venha divertir, na paz, alegria, sem briga, é o melhor carnaval Então venha pra cá, aproveita a diversão e vamos divertir na paz, na alegria, na harmonia E curtir que Carnaval melhor do que o de Barreiras não há E hoje é muita curta, hoje é só raparigada, só raparigada, raparigada em curta e sal, cerveja Muita cerveja e é isso aí, vamos curtir, vamos divertir, tamo junto Pronto, obrigado, valeu, olha só pessoal, e vem chegando mais, Linas, olha só Olha só, a gente vai ligando por aqui no bloco das raparigas, estou aqui bem acompanhado Só que agora com você Léo, aí no estúdio do MC Mais Olá, internautas de todo o planeta, foliões de todo o planeta Mais um dia, mais um dia estamos aqui pra levar até você toda a emoção, toda a alegria Deste que é o maior carnaval do interior da Bahia O Barreiras Folia 2020, misture tudo e venha, venha, venha mesmo gente Porque hoje, hoje quem vai comandar essa mistura aqui é nada mais, nada menos do que Ó, vou fazer só o gesto pra ver se vocês adivinham, ó É gente, hoje a noite é pra quem gosta daquela boa e velha sofrência E eu não tô falando de qualquer arrocha, de qualquer sertanejo não Eu estou falando do sertanejo delas Isso mesmo, delas Maiara e Maraíza, gente, vão agitar a avenida aqui Mas por enquanto, vamos ficar com a irreverência A resenha do bloco As Raparigas O Telecom Provider, banda larga turbo veloz na transmissão do Carnaval do Oeste Tem cachaça, mas pra ele É que ele anda a despertar Até agora eu estou Segura a batera, batera, batera Segura a batera, viu Eu falo em você mesmo, também vai Raparigas Gostosas Lindas Eu quero dizer uma coisa, hein Eu amo cada um de vocês que estão embaixo de hoje Gostosas Seus olhos estão indo até a dor, a viver Vem raparigas, vem Tu deixas eu te tocar, ainda na ceia Vem raparigas, vem Eu vou porque é sentido Eu vou embora Vem nós, vem Sem rosca no meu corpo E diz que me ama A letra do feijão Seus olhos estão indo até a dor, eu quero mais Sem rosca no meu corpo Sem rosca no meu corpo Sem rosca no meu corpo E me satisfaz Eu amo, você é do meu pai Eu quero dizer É do chão É do chão É do chão, papai Vem nós, hein Eu amo, raparigas Eu amo, raparigas O corral Segura ali, viu Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Raparigas Delícias Minhas gostosas Eu quero ouvir, quero ouvir Raparigas Eu te amo, amor Vai, vai Eu quero ouvir, quero ouvir Raparigas Eu te amo, amor Eu quero ouvir, raparigas O que está acontecendo comigo? Estou amando uma mulher E o bloco das raparigas Show de bola, estou aqui desde 2010 Todo ano por aqui Pois é, você é a coisa mais linda Obrigado Valeu, carnaval Pois é, pessoal, vamos seguindo por aqui Vamos pelo cheiro Golpe Tempo, vai direto Eu tenho dor, está com o cabaré Pode mais ser do que estou esperado Gostoso é meu beijos pato Oi, Denise Oh, linda Eu tenho dor, está com o cabaré MC Provações É Ju, Papai É sem moral Bom, meu brother Alô, Noel Emissão Passagem E o que? Alô, bola Eu venho para curar a minha paixão Mas você, Brasil O bloco mais reverente de barreiras Eu digo em vocês que é esse bom O velho, o velho, o velho Que é esse Aparibras Uh Vai, viu Aparibras Aparibras A barra é pesada A barra é pesada A barra que não gosta da gente A cintura sabe que é A barra que não gosta de ver O velho, o velho, o velho Eu só fico no carinho Fazer o que? Matar o dinheiro com a ela E ela trata do bote É Lu, Deus A barra é pesada Eu quero ser traído Eu quero que ele agradecer Se não fosse a Leliana Qual era que eu ia sobreviver Mas só vou me aceitar Se você me pôr em pé E vai abrir E vai abrir Só escondido a bandida Pra eu nunca mais saber A Leliana voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser A Leliana vai no rarinho A Leliana vai no rarinho Pra eu nunca mais ficar na minha vela A Leliana já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser Eu já fui um bom homem Eu te quero Só por todo o que eu quero A Leliana A Leliana A Leliana Vocês sem rapariga Se é rapariga você não desce Eu vou the Miguel Pedro Segura dinho Segura dinho ăninho Dá pra caradinha Dá pra caradinha aí Vou botar Senor Não dá pra você não Prepara o bogga Prepara o bogga Prepara o bogga Porque agora É o momento do bogga Quem quer o bogga aí? A Leliana O que é rapariga... A Leliana Vai! Vem, voa! Solta a garganta! Embande! Vai! O que é isso, que é isso? Ei! Vem, vem, vem! Vem! Esse swing é bom, esse swing é na hora Esse swing é bom, esse swing é na hora Com fogo no ferro, com fogo no sol da truco não Voltar lá queira-a e ar Brilliant É isso aqui, a gente é do ano Paul. E a vontade de rar a leite Se sumem que é louco E se sumem que é louco E se sumem que é louco Com qualquer um que é algo Pede seu lado boa Com qualquer um que é algo Pede seu lado boa Trabalha os amigos Que me estão mexendo agora Preparar os amigos de metrô Vai, vai! O Crécio Olha a pessoa, vai! Vai! Esquilhaçã! E a segunda oficial de Juana das Almas Barreiras Folia 2020 Misture tudo e venha!